É engraçado porque o rato é um animal mamífero e o rato adora ganhar potes de leite. Faz sentido na cabeça de vocês? É canibalismo, será? Não, ele é um mamífero besta. O mamífero se alimenta de leite. Ele não come carne de rato. Não, nós somos camíferos. Ramíferos? Nós somos ramíferos? Sim, a gente é mamífero. O Driz é ramífero. Ramífero. Ele só come ramalhete. Ah, quem vê que é lá embaixo, mano? Não, não, não. É embaixo da cabine. Eu tô com o Pedro aqui. Não, a gente é onívoro ou a gente é mamífero? A gente é mamífero. A gente é ramífero. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O quê? Onívoro não tem nada a ver com mamífero? A gente é vegetamífero. Mamífero quer dizer que a gente não nasce de ovos. Que não? Que a gente mama. A gente mama, isso tudo tem nada a ver com ovo. O fato da gente mamar não tem nada a ver com o fato de ser ramífero. comer carne ou não, tá ligado? Ou o Pedro comeu um burrito de maconha aí, mano. Eu quero saber quem quer ramífero aqui. New content available. Porra, querido, você já foi assim? Assim não dá nem pra assim. Opa, corre não, corre não, corre não, filha da puta. Ah, os carinhas já são unlocked por padrão. Não, mas só pra quem tem... Não parece. Pra quem não tem vai liberar só. Aonde, Pedro? Ah, filha da puta? Sério? Como ele sabia que eu tava ali? Ah, o barulho da porra do arame. Porra, veio, veio um IH daqui, eu quase perdi. Caralho, esses... O silenciador agora é o último, né? Por quê? Aparece o rastro. É. Ah, o silenciador tira o rastro do tiro? Não tira, mas deixa quase invisível. Porra, isso é bom. Passa um cara aqui, passa um cara aqui, mano. É bom, né, cara? O jogo das bala tracejante? Porra, você sabe, mano. A melhor estratégia é um correr na frente e o outro esperar pra ver de onde o tiro veio, né? Pô, se tivesse um comigo, eu quero a GG, hein, mano. Tô ouvindo o passo nessa porra. É bom pra quem defende. Ah, filha, bota a carinha de novo, se você quiser. Tomei no meu cu, velho. A paciência é a alma do negócio. Ele vai botar a cabeça de novo. Olha. Não, mas é que eu tô com medo que tem um cara aqui em frente, mas ele me rush, mano. Estário me dando no pé do cara, mano. Já viu, né, Estário? Fudeu, mano. Pô, não tem animação dos caras. Delice, delice, ele matou o Estário agora, ele matou o Estário agora. Não, da frente, da frente. Ele tava em cima do Estário ali na facada. Mas eu tinha derrubado ele. Tinha não, amigo. Ele só, você só me ouve. Eu ganhei 50 pontos. Não, foi o de cima. Os caras se mataram, os caras se mataram. Caralho, ele é doido, mano. Ai, eu sabia que esse maluco ia me pegar, mano. Ele tava ali faz muito tempo? Sim, tá desde o início do round ali. Ó, o outro tá na última sala, mano. Ó, é o Estário que você matou aí, ó. Ai, ele viu. Ai, ai. Boa, Jack Tiro. Jack Tiro certo, mano. Aí. Caralho, eu tô com fome. Ô, o Funk. Oi. Vem o canalzinho na azul, boa. Eu vi, cara. Tava vendo tua live agora um pouco. Ah, você deu like na live. Seu coraçãozinho, deu pote de leite. Deu pote de leite. Vamos ver quantos bonecos tem. Que isso. 2.750 pessoas. Você vê? Só que cara faz famoso. Sei, sei. O Thiago Plainer falou assim, Stere, você ler nossos comentários? Acho que ele é índio. Stere. Stere, mim querer saber se você ler comentários. Ler comentários? Cara, eu acabei de ler o seu comentário. Mas só o dele você lê, né? Não é? Não, é. Quando é comentário assim, muito maneiro, eu sou obrigado a ver. É um comentário assim, muito maneiro. É um comentário foda. Queridos, vamos reforçar aqui, com amor, carinho e compaixão. Vamos, vamos sim. Voltei. Nossa, eu peguei um carrinho no ar, adeio, meu. Fala aí, Cavaco. Show, mano. Fala aí. Ô, Cavaco, cadê meu chroma key, Cavaco? Aí, galera, live não tem chroma key, porque o Cavaco não vê meu chroma key. Aí, a minha tem, tá show. Como assim chroma key? Cavaco faz chroma key, mano. Caralho, mano, olha aí na minha live, olha aí na minha live aí que tu vê. Faça o link aí da lana. E o dele tem luz, mano. O chroma dele já vem com luz. Ô, Cavaco, também quero meu, hein, Cavaco. Eu compro o Cavaco. É, sério, sério. É, sério, sério. Manda o link, caralho. É estereo online, escreve no YouTube. É preguiçoso pra caralho. Não é, mano. Porque eu tô segurando a porta aqui pro Drizze, mano. O Drizze entrar, sei lá, é um cavaleiro mesmo, é sério. Fico surpreso aí. Boa, Drizze. É, isso aqui é bug do jogo, tá bom? Eu não tô fazendo nada. O lader tá sumindo aqui. O jogo tá todo bugado, não passa nada. Hum, ostentando de 60 frames. Ah, fala tu. Caralho, mano. Ostentação aí, véi. Fez algum vídeo do chroma? Não. Não, eu tenho no meu... Ele todo tem no meu Instagram, velho. Ele sem... Tipo, dá pra ver toda... Como é que ele é feito. E onde é que fica a... Tá, eu vou ver no Instagram. Mas a luz dele fica embutida aonde? Fica do ladinho. Ela fica... Ah, eu tô vendo aqui. Caralho, que da hora, mano. Da hora. É bom porque não fica uma luz na tua cara, tá ligado? Não, no Instagram. Já num de cada lado, embaixo de você, Pati. Tá. Muito louco. Eu tenho um cromático de... Acho que eles vão cair numa lightsaber. De abrir, tá ligado? Ele vira um círculo quando fecha. Só que a cor dele é meio esquisita. Ela reflete muita luz. Ela acaba criando uns spots ruim. Melhora um tecido que não reflita muito a luz, tá ligado? Esse aí é tecido de... Tipo, uma televisitura de roupa. Esse é um tecido mais grosso. Mas é uma... É uma textura de roupa ou é uma parada meio... Aquele tecido liso, assim. Flexivo. Cara, ela é... É de... Tipo, de uma blusa, sei lá. Tipo, uma roupa, uma camiseta mais grossa. É assim que eu queria, na verdade. O meu veio com um tecido meio... Mas sério que o maluco guchou pra quê, mano? Porra, me fodeu. Parece aquelas... Parece aquelas tecido de bermuda fit, né? Tá ligado? Ah, sei. De... De... Não sei se é tectel que fala, mas não sei o que é, mano. É. Tá saindo por aqui. Tectel mesmo. Tem dois aí. Aí, falaram que bugar o... Falaram que bugar o Kepka tá dando banho. Tá bugando sozinho. Não faço nada. Fica só meu laser. Bele. Eu solto o negócio sem querer, tá ligado? É, então. Eu vou ali falar, caralho. Eu vou tirar esse Kepka daqui, mano. Aí, Drizio, por cima. Por cima, por cima. Por cima. Derrubei, derrubei. Minhas belezinhas. Fogam os móclicos. Vou subir lá pra finalizar ele. Olha aí. Tá. É, são três, Drizio. Eu fui avistado. Porra, sério? Voltei pra ti. Aí, eu vou. Eu fui avistado de novo. Puta que pariu. Deve estar naquela... Na direita aí, naquelas redinha. Só mais 15 segundos. Eles vão ruxar. Ih! Tá na porta, tá na porta, tá na frente. Não morre, filha da puta? Isso aí, tá bom? Caralho, mano. Descarreguei um pente nesse porno. Olha, vamos ver se vai aparecer. Os amigos decepcionam a gente, né? Abri a live aqui do estéreo. Tá aqui. Rainbow Six com Patif, Drizzi e Lipão. Toma essa. É que você não tava ainda. Você chegou depois. Você tá dentro do início da live. Eu tô dentro do início da live. Desde antes dele abrir. Desde quando ele fechou. Não, quando tava aí o Drizzi botando música, tu não tava aí. Aí, tá vendo? Tu botou música lá na playlist do Lipão? Não tava. Isso é verdade, hein? Vou defender o estéreo. Não concordo aí. O Pedro é um cuzão mesmo. Babacão. Não, mas isso aí já não tinha nem dúvida. Pera aí. Realmente, nunca duvido. O Pedro não tinha nem nascido ainda. Os caras tão cobrando ele. É que eu fiz o evento antes, mano. Mas eu ponho seu nome aqui. Quem quer... Pão... Quem quer... Pão... Que quer... Pão... Tá, gostos em... Precisamos de engatar o refeio. Caralho, fascista. Não é embaixo. Tem vergonha, não, mano? O quê? Ó, é mó da hora essa música. Não é embaixo. Tá, tá? Essas músicas. Porra, como assim? Pão, 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 pique. Tá quente. Ó, lá no mesmo lugar na frente. Nossa, o Snyder vai comer tantos... Ai, meu nariz. Pô, não tem comigo ali por cima, mano. Ele para sempre. Eu mais um chafares. Eu vou, Drizzy. Ai, meu nariz. Pô, o Pedro tá testando um novo modo que saiu no jogo aí, né, mano? Espectador. Recém localizado. Vai chamar aí Drizzy. Drizzy. Pô, tá acabando aqui. Faltam cinco segundos. Ai, meu nariz. Ai, meu nariz. Ele para ser muito mais uns chafares. Vamos aí, Drizzy. Show. Chafaliz. Era bom vir com você no escudinho, né? Tem lá na janela, tem lá na janela. Ai, ai, ai. Você viu Drizzy ele passando? Viu, vi, vi. Pera aí. Aqueles porcos ali é muito difícil de pegar, mano. Ah, bosta. Eu errei a batida. Cuidado, Zé. Tem que ir na esquerda aí. Tem que ir na sala da esquerda. Tem não. Sala aqui. Clear. Matei, eu tanto cagado de passar nas porcas depois desse bagulho do que é aqui. Ah, não é aqui, mano. Matei, matei. Matei o cara varando duas paredes. Alguém mata ele. Ai, eu tô levando tiro, eu tô levando tiro. Mata, mata, mata esse cara aqui. Mata, eu vou marcar, ó. Vai, vai. É o que eu marquei, é o que eu marquei. Ah, matei. Porra. Não deu, eu tentei, não deu não, time. Ah, mas. Vai, Pedro. Na cozinha lá. Na cozinha lá. Filma. A direita, Pedro. Fiquei muito na mira dele. Jogo C4. Vai não, vai não, vai não. Mano, eu vi a G, velho. Bagulho no meio da minha. Pedro, põe escudo aí, Pedro. Não vai não, não vai não, Pedro. Que tem C4 aí, Spah. Não, só põe escudo. Não, o cara já acabou de gastar o C4. Passou, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Fica aí, continua aqui. Vai ter isso, vai ter isso. Batou? Morreu, Pedro? Não, quieto. Porra, filha da puta, não para quieto, mano. Acertei um. Ele deitou. Ele deitou. Caralho, eu errei muito. Ele deitou, você não acertou, não. Ele deitou. Olha, ele levantou, ó. O cara não está vendo de onde eu estou fazendo. Ai, caralho. Vai, levanta, filho da puta. Levanta, 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 levanta. Caralho. Nossa, eu errei muito. Eu estou até me escondindo, dei muita cara, velho. Estou bem triste comigo mesmo. E aí, Idrids, vai fazer o que? O cara deitou, mano. Estou aí por baixo aqui. Não, eu posso ir pela janela do... Pela porta de emergência do avião. Cuidado com o cara marotado, mas deve ter cara em cima aí, em algum lugar. Minuto e quarenta. Tem quatro cara vivos, mano. Relaxa. Filha da puta, me viu e deitou. Olha, Idrids, cabeça, cabeça, Idrids. Boa, Idrids. Ah, mano. O cara lá em cima na cabine. Em cima na cabine. Ele ficou esperando eu botar a cara. Está mirado. Estou ligeiro. Idrids, aí na sala que você vai entrar vai ter um cara em cima. Aí, matou um cara. Falei para ele que o maldito estava mirado, mano. Facilão. Ele não vai descer, não, Idrids. Ele vai ficar lá. Aí, ó. Ele está enxergando você. Ih, vai te matar. Boa, garoto. Vai, você tem cinco segundos aí, né? Ele deve estar aí dentro, ó. Será que ele vai se mexer? Mexeu. Mexeu, tem atrás de você. Ele vai mudar de lugar. Ah, eu atirei. Ah, filha da puta. Apertei para tirar, não saiu a bala. Estava muito miado, mano. Não, foi bem. Ó o maluco. Ele só comeu, só comeu. Esse é o cara que eu errei um milhão de tiros. Esse é o cara que eu errei um milhão de tiros. E sabe a merda? Como você estava entrando, a sua pontinha da arma apareceu. Se você tivesse aparecido, tipo... É, se fosse troca de tiro normal, ele não ia ter te pego, não. Ultimo. Ai, meu nariz. Ai, meu nariz. Ele parece muito mais um chakra. Ai, meu nariz. Ai, meu nariz. Ele parece muito mais um chafalops. Pedro. Pedro. Deixa o cara que ele está trabalhando. Trabalhando que nada, cara. Eu estava decidindo se eu ia de Hulk ou de cá. Proteja o refém. Polifique a sala. Cuidado. Aqui nem toca a sniper. Falou que tem o dedinho nervoso para colocar o Castle, né, velho? Malucos, pau, não colocando o Castle. Nossa, eu não tenho saco com o Castle. Meu Deus do céu. Gente, passou um carrinho que eu não consegui tampar, não. Parede, protegida. Dispositivo ativado. Dispositivo posicionado. Não abandonar o seu lugar. Restam 10 segundos. Eu vou colocar aqui essa aqui. Restam 5 segundos. Comunicado. Os inimigos têm a localização do refém. Dispositivo posicionado. Cuidado se tiver glass lá com a janela. Tem sniper. Eu estou tentando ver isso, mano. Mas eu não consegui ver. Foi vocês? Quebraram? Foi. Posicionando o capacho. Exportaram aí, Drizzy. Do lado que eu estou, não viu ninguém, velho. Ah, olha quantos tiros acertando a cabeça desse maluco, mano. Você entrou numa zona inimiga controlada. Tem um brinco aqui embaixo. Quanto furado pode matar a cabeça de pistola. Estou até vendo furado pode matar. Olha, olha quantos tiros acertando nele. Olha quantos sangue está voando, mano. Bata ele. Que bagulho escroto, velho. Da mãe dele. Boa, matou. Funk, olha isso na live. Olha quantos tiros acertados nesse maluco. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, mais um banido aí. Mais um banido, por quê? Fair Fight. Olha, um dedo baixou. Ah. Já pensou, eu tomo um banho, viu, por causa do bagulho do que é? O cara lá na asa. Olha, estouraram em cima do refém aqui. É? Empatia, filho. Estou indo, estou voltando. Nossa, mano. O cara que estuda na asa, tinha tanta esperança de sobrevivência. Quanto seu Pedro, quanto seu Pedro. Ah, o cara caiu ali de cima e me matou. Ah, ele deu pra jogar? Matei. Ninguém pegou o Glass, né? Não. Glass S. Ainda resta um agente inimigo vivo. Aonde? Vou te detectar se continuar nessa zona. Falei que o Jack tira o certo. Oh, deixa que eu pegar na farda. Caralho, como que esse maluco ficou na frente, mano? Com quatro fios a menos. Ficou marcando pra caralho na câmera, né? É. Nossa, boa, time. Uh. Ainda pegou o embalo agora. Pode jogar, foi? Aham. Bora. Filmei. Ainda. Ainda.